Olá, sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve de Geografia. Do lado de cá, o professor Tiago Tito, chegando dessa vez para mostrar para vocês aqui uma questão do Enem de 2011 em sua primeira aplicação, galera. Vamos lá? Nessa historinha aqui, a gente vai observar que o professor, a gente vai ter aqui um professor como personagem principal, o professor Paulo Saldiva pedala cerca de 6 km em 22 minutos de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro, mesmo assim é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados, observem aqui, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição, a partícula poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. Então, observem que a gente vai estar observando que o professor Paulo Saldiva, ok, ele pedala, beleza, na cidade de São Paulo, nunca foi atingido por um carro, só que constantemente os seus pulmões estão sendo envenenados. A gente está falando sobre poluição, beleza? Mesmo ele praticando esse ato saudável, esse exercício aeróbico, tá bom, que é pedalar, ele vai estar aqui, infelizmente, sendo envenenado todos os dias que pratica essa pedalada. A poluição de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais do professor citado no texto apresentará uma tendência de... Então, a gente está falando da população de uma metrópole, da população total ali, porque a comanda aqui, a base da questão lá está falando que é a população de uma metrópole que tem as mesmas características, ou seja, poluição com sulfatos, nitratos, carbono e por aí vai, vai apresentar uma tendência de quê, galera? Vamos lá? Aumento na participação relativa de idosos? Não. Pelo contrário. A qualidade de vida em uma metrópole que tenha essas características de poluição vai diminuir, não vai aumentar essa quantidade de idosos. Opção B, ampliação da taxa de fecundidade. Será que por uma cidade ser, possuir níveis de poluição elevado, a taxa de fecundidade vai aumentar, ou seja, o número de filhos por mulher vai aumentar? Não. Isso não está relacionado aqui com a poluição. Beleza? Opção C, diminuição da expectativa de vida. E é a que a gente vai estar observando o nosso gabarito, a nossa alternativa correta. Por quê? Porque quando a gente fala de diminuição da expectativa de vida, a gente está falando de toda a metrópole. A expectativa de vida vai diminuir em uma cidade com alto nível de poluição. Por que que diminui? Porque a população não consegue chegar até a terceira idade. Como é que uma população vai conseguir chegar até uma terceira idade de maneira saudável, habitando em uma metrópole que contenha todas essas características presentes no texto? Toda essa quantidade de poluição, com os pulmões aqui sendo envenenados. Então, a diminuição da expectativa de vida, ou seja, aquela projeção que cada cidade, cada país vai possuir, ela vai diminuindo, ok? Devido justamente à poluição. Vamos lá. Por que não a opção D e também não a opção E? Na opção D a gente vai ter aqui a elevação do crescimento vegetativo. Também não. Por quê? Porque quando a gente fala de crescimento vegetativo, a gente está falando da diferença, o saldo entre a natalidade e a mortalidade. Isso não vai estar relacionado aqui à poluição. A opção E, redução na proporção de jovens na sociedade. Aqui a gente vai estar falando geralmente de idosos. A população não vai estar conseguindo envelhecer com qualidade de vida muito boa. Então, a gente não está falando da base da pirâmide etária, que é a redução de jovens, crianças, jovens, adultos ali. Beleza? Espero que você tenha compreendido, tenha tirado as suas dúvidas. Observe que é uma questão que vai estar tratando aqui de poluição urbana, no espaço urbano. E como essa poluição pode afetar a vida de todos que habitam nessas metrópoles, mesmo que eles não percebam. Ok? Esse foi mais um Ash Sp. Resolve de Geografia. Espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Valeu!